E aí pessoal, tudo certo? Faz tempo que a gente não faz um vídeo sobre reflexões, então a gente vai falar hoje sobre a técnica COISA. Era uma técnica de administração que tinha lá na década passada, e aí a gente vai falar sobre ela, transformando ela numa reflexão no momento atual. Olha só! Salve, salve, mutantes! Tudo certo? Vamos para mais um videozinho aqui do canal. E hoje eu quero te trazer uma técnica que se usava na administração de empresas na década passada, e que se a gente trouxer um pouquinho mais profundamente, cabe perfeitamente para os dias de hoje. Bom, antes da gente começar a falar sobre isso, deixa eu te pedir a gentileza de que curta, compartilhe, faça aquela mão toda do canal, para tu não esquecer, obviamente, que se tu gostar do conteúdo, né? Se não gostar, vai lá e desmarca tudo certo. Vamos lá! Técnica COISA. Por que que chamam de técnica COISA? Porque cada uma das letras da palavra COISA significa um resumo ou uma ação que tu tem que tomar, e que tomando essa ação, obviamente, vai te ajudar em alguma coisa. Tu vai entender agora. Vamos começar pelo C, beleza? É importante que eu te diga que essa técnica, ela servia muito para a gestão de pessoas. O C significa conselho, peça conselhos. As pessoas gostam de dar conselhos, gostam de aconselhar umas às outras. Isso dá a elas uma sensação de importância. Quando uma pessoa te pede um conselho, tu te sente importante, porque tu está aconselhando aquela pessoa. Ela quer ouvir o que tu tem para dizer. Então, primeiro, peça conselhos, orientações, peça orientações. Orientações é diferente de conselho, porque orientações vão te dar um norte para onde tu está indo. Vamos supor que tu está cuidando de um projeto, está tratando de um projeto, e tu precisa que esse projeto vá adiante. Por exemplo, reformar a garagem, construir uma churrasqueira, enfim, qualquer coisa que o valha. Tu tem que avançar nesse projeto, e essas orientações vão te dar o norte para onde que tu tem que ir. Agora vamos para o I. O I é de informações. Peça informações. Porque quanto mais dados você tiver a respeito de um assunto, quanto mais informações você tiver a respeito de um assunto, mais preparado você pode estar para qualquer eventualidade ou qualquer situação que se apresente. Quando você está repleto de informações, provavelmente tudo o que venha pela frente já passou pelo seu filtro em algum momento. Qualquer coisa que tu vá fazer, a base é informação. Então, quanto mais informações tu tiver, mais embasado tu estará para qualquer situação que se apresente diante de ti. Conselho, orientação e informação. Agora vamos para o S. Sugestão. A sugestão, ela é uma coisa que te dá dois feedbacks. O primeiro feedback, se tu está conseguindo ser claro na exposição da tua ideia, do teu pensamento, do teu projeto. Porque uma pessoa, ela só consegue sugerir alguma coisa a partir do entendimento dela. Ela não consegue dar uma sugestão se ela não compreende o contexto. Então, se ela compreende o contexto e te dá uma sugestão, é porque em primeiro lugar tu já consegue ser claro naquilo que tu está falando. E em segundo lugar, avalia aquela sugestão. Pode ser uma ótima ideia, como pode ser uma furada também. O fato é que sugestão é algo que a gente também pede. Agora vamos para fechar. O A. Aproximação. Depois que tu pediu para uma pessoa conselho, depois que tu pediu para uma pessoa orientação, depois que tu pediu informação, depois que tu pediu inclusive uma sugestão, a tendência é que essa pessoa esteja mais próxima de ti do que antes. Então, quando tu precisa te aproximar de pessoas, essa técnica, coisa, é muito útil. Porque tu te aproxima da pessoa já compreendendo o pensamento dela. Tu te aproxima dessa pessoa já avaliando a compatibilidade que ela tem contigo. Afinal de contas, tu pediu orientação, tu pediu conselho, tu pediu até informação e sugestão, que é algo mais profundo. A aproximação, ela é o resultado dessas quatro. Essa é a técnica coisa. Então, se tu quiser te aproximar de alguém que te é interessante e não que te interesse, veja bem a diferença. Mas quando tu vê alguma coisa interessante, procura te informar. Busca essas coisas, que são as cinco coisas da técnica coisa. Técnica coisa, ela certamente vai te dar alguma coisa. Beleza? Curte, compartilha, marca a sinetinha e faz aquela mão aí e me dá essa força. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.